E você? Se cuida? Tem uma vida saudável? Porque pra você ter uma vida saudável, você precisa tomar no mínimo 2 litros de água por dia. No meu caso específico, eu preciso de 3 litros. Mas você sabe a água que você tá tomando? Você acha que a água é tudo igual? Pois a água não é tudo igual. E eu fui até a fábrica de água Vitalícia. E vou passar pra vocês agora, vocês vão conhecer um pouquinho dos diferenciais da água. A água Vitalícia é fonte de leveza. A água adicionada de sais minerais. A água Vitalícia é leve e de excelente qualidade. Possuindo quantidades de sais minerais adicionados para suprir parte das necessidades diárias do nosso organismo. Alguns diferenciais da água Vitalícia que você precisa saber. A água Vitalícia é captada em poço tubular profundo por bombas de aço inox. Passa por processo de tratamento de microfiltragem. Que é uma máquina de osmose reversa e lâmpada ultravioleta. Obtendo água ultra pura. Adiciona-se sais minerais, sulfato de magnésio. Passando assim a denominação de água adicionada de sais minerais. Após esse processo, a água entra na cabine de envase. Que é completamente selada em aço inox. O envase automatizado segue para ser lacrado. Sem contato manual. Preste atenção. A água é Vitalícia. Aqui você encontra leveza. Uma água 0% sódio. Os galões passam por máquina de escovas giratórias. E seguem para a máquina lavadora automatizada. De quatro estágios. No quarto estágio, são higienizados. Com enxague de água com ozônio. Cuja ação é 3 mil vezes mais rápida. E 200 vezes mais eficaz que o cloro. Vitalícia é levíssima e vital para a sua saúde. Tchau. 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 Tchau.